Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Elisabeth e sou professora de inglês. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Elisabeth e eu sou professora de inglês. Eu trabalho para a Rede Municipal de Ensino de Passos e hoje estou aqui para dar uma aula para o quarto ano. É a nossa sétima aula. Então, peguem a apostila de vocês que nós vamos começar. Na página 22 da apostila de vocês, vocês vão encontrar uma lista de frases para a gente traduzir. Essa lista aqui, né? Nessa página, vocês vão colocar a date de hoje e embaixo vocês vão traduzir as frases. Nós vamos fazer isso juntos. Só que antes da gente começar, eu preciso explicar uma coisa para vocês. Vocês se lembram que lá na semana passada a gente estudou sobre os verbs, os verbos de ação em inglês? Então, hoje a gente vai colocar em prática o que a gente estudou. Eu vou ensinar para vocês como que a gente fala o gerúndio. Você sabe o que é isso? O gerúndio, para nós, em português, é quando o verbo termina com ando, endo, indo. Como assim? Falando, correndo, sorrindo, são exemplos de gerúndio. Eu estou falando, vocês estão aprendendo, nós estamos ouvindo. Então, esses são exemplos de gerúndio. Em inglês, o ando, endo e indo é tudo ING. Então, toda vez que eu quiser falar no fim do verbo ando, endo, indo, é só eu colocar ING. Vou mostrar para vocês um exemplo. Estudar em inglês. Semana passada eu ensinei para vocês que estudar é study. Agora, olha aqui. Se eu quiser falar estudando, eu vou colocar ING no final da palavra, igual eu coloquei aqui em vermelho. Estudando em inglês, studying. Outro exemplo, escrever, write. Ok? Write em inglês é escrever. Writing. Olha lá para vocês verem o ING de novo. Dirigir em inglês é drive. Dirigindo, driving. Certo? Então, esses são os exemplos. Toda vez que eu quiser falar ando, endo, indo, eu coloco ING no fim do verbo. Quando aparecer na minha frase ando, endo, indo, eu vou colocar ING no fim do verbo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque todas as frases desse exercício aparecem com ING. Então, agora, a gente vai fazer esse exercício da página 22. Não esqueçam de colocar a date na página de vocês, que lá no comecinho aparece. Date. Ok? Coloquem a data. A letra A. He's playing. O que significa he's playing? Ele está jogando. Letra B. She's cooking. Ela está cozinhando. Letra C. We are studying. Nós estamos estudando. Letra D. They are watching TV. Eles estão assistindo TV. Letra E. I am studying. Eu estou estudando. Letra F. My father is driving. Meu pai está dirigindo. Letra G. My mother is working. Minha mãe está trabalhando. Letra H. My teacher is writing. Minha professora está escrevendo. Letra I. My friends are doing the exercise. Meus amigos estão fazendo os exercícios. Meus amigos. Acertaram? E agora eu vou colocar um vídeo para vocês do Matt. Eu adoro passar esse vídeo na sala de aula. O Matt ele canta uma musiquinha muito legal para a gente aprender os verbos da nossa rotina. O que a gente faz no nosso dia a dia. Vamos ver? Vamos ver. 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 This is what I do when I wake up I brush my teeth I brush my teeth I comb my hair I comb my hair I comb my hair This is what I do when I wake up in the morning This is what I do when I wake up I eat breakfast I eat breakfast I eat breakfast I go to school I go to school I go to school I go to school This is what I do when I wake up I wake up in the morning This is what I do when I wake up I wake up I wash my face I wash my face I brush my teeth I brush my teeth I comb my hair I comb my hair I comb my hair I eat breakfast I eat breakfast I go to school I go to school All right 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 A gente se vê de novo viu Fiquem em casa Fiquem bem Fiquem com Deus Bye bye See you next week e aí